Aô seu Acácio! Bom dia, bom dia seu Acácio! Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro Muito obrigado a todo mundo que assiste E que se inscreve E vamos lá, vamos conferir A Cavalgada Eduardinhos e Amigos 2020 É muito bom, demais E nós estamos passando aqui E nós estamos com destino para a Flórida Paulista Chique demais A ponte quebrou Bom dia, bom dia, bom dia! Arrô, seu Augusto! Bom dia! Arrô! Bom, bandeira! Passando pela ponte, a tropa Aí, Chique demais! Muito obrigado a todo mundo que assiste E que se inscreve no canal do YouTube Costa Berranteiro Onde nós vamos aí resgatando a tradição das antigas Olha que beleza Aqui passa o rio Olha que beleza! E aí E aí E aí E aí Aô Zé Gris Bom demais Onde nós vem aí resgatando Essa tradição das antigas Muito obrigado a todo mundo que assiste Que se inscreve Bom demais Aô 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 Muito obrigado a todo mundo que escuta Nossa web rádio berranteiro www.radioberranteiro.com.br Mas fica muito contente a todo mundo que Está prestigiando a nossa cavalgada Eduardinhos e amigos 2020 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Sou Chiquinho Olha que a mulher Ô Doca Oi Marquinhos Aí ô menino É verdade Aô Aô Mano Franco Aô Mano Olha o seu Gil É pior Olá Barrio Bem Barrio Com São Ele A Cass eu gosto mas bom dia bom dia bom dia bom daniel bom dia bom dia bom dia bom dia bom ali ó a a o caí que é a lenta arroz menino manda uma grande companhia olha Olha aí, olha aí. Aô, Relatão? Bom dia! Bom dia! Aô, Julião? Adieu! Bom, bom! Oh, meu rapê! Oh, oh! Chique, chique! O que é isso aqui? chique demais bora bora olha a turma toda de capa bem formada bora bora ô chique bão bão doca ô Raul dá um outro ali pega a capa aqui Raul bora bora atraiá bora atraiá pai Núbia chique demais pra passar os meninos bom dia bom dia Aldinho ô boiadeiro olha já no jeito ó federal bom dia federal chique bacanizado bora Vai, ele abate aí, não.